Essa música é composta por um monte de ensaio. O que eu quero esperar, eu vou parar a fazer um monte de ameaça. Eu sei que pode estar, onde que estiver, seremos para sempre o coração. Estarei contigo, onde quer que eu vá. Estarei contigo, onde quer que eu vá. Estarei contigo, onde quer que eu vá. Não, não, não Não há palavras Pra expressar o que eu sou Por você Não, 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 não Sempre posso contar com você É estar ao meu lado, mulher Pra viver nessa vida Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Só me importa estar contigo Ser teu amigo pra recomeçar Ser teu amigo pra recomeçar